A paz do Senhor a todos do programa e vamos iniciar a oração do Pai Nosso. Vamos ficar de joelhos e vamos orar. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Bem, eu agora vou me sentar. E vou conversar com vocês um pouquinho a respeito de sabedoria. É muito importante que saibamos o dom que cada um de nós temos em nossos corações. Cada um de nós somos portadores de um dom. Ninguém nasceu como a planta que ele não tem dom. Basta você encontrar dentro de você o que Deus deixou para você. Deus deixou dentro de cada um de nós um segredo. Ele deixou dentro da nossa essência a capacidade de cada um de nós conquistarmos o que nos faz feliz aqui na terra. Cada um de nós temos uma essência própria. Como é que eu sei qual é a minha essência? A semana passada eu estive conversando com uma amiga. Não sei se eu a posso chamar de amiga. E nós somos bem diferentes. Eu vim de lá da roça. Eu vim do mundo bem diferente dessa pessoa. Ela nasceu num mundo rico, virtuoso, virtudioso. Onde o glamour e o dinheiro sempre foi presente. Eu nasci na roça. Aonde as coisas mais simples, simples se fizeram presente na minha vida. O cheirinho do pão saindo daquele forno de barro que parece a casa da Joaninha. Quem já viu aquele forno que parece a casa da Joaninha? Eu vim de lá. Aonde se colhia aqueles tomatinhos cereja. Centenas deles no pé. Assim na cerca dava muito tomatinho cereja. Aonde a minha mãe determinava. Hoje nós vamos comer aquela galinha. Meia dúzia de criança correndo atrás da galinha. E aquela galinha, como dizia minha filha, virava carne. Hum, tão cheirosinha, tão gostosa. Eu vim do mundo. Aonde nós colhíamos as espigas dos milhos nos pés. É, gente. Aquelas espigas viravam dolo, viravam cural, viravam torta. É um mundo diferente. E nesse mundo eu trouxe tantas lembranças maravilhosas. Porque aquelas coisas simples, eu aprendi a ser feliz com tudo aquilo. Com todas aquelas coisas simples. Tem pessoas, gente, que não conseguem se alegrar com nada nessa vida. Tem pessoas que precisam do mundo inteiro para ser feliz. Tem pessoas que se você comprar para ela o universo, ela vai querer mais. Como o anjo do mal. O Senhor deu poder a ele. Deu poder a ele e ele quis o poder do Senhor. Foi pouco tudo aquilo que lhe foi ofertado por Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com o que Deus dá para a gente. E que a gente nunca está feliz. Deus pode se chatear também, né, gente? Se a gente for ficar preocupado com o que as outras pessoas têm e o que a gente não tem. A gente vai morrer frustrado e desesperado. Porque sempre tem alguém que tem mais do que o outro. Sempre tem uma pessoa que trabalha mais que o outro. Sempre tem uma pessoa que luta, que economiza mais que os outros. Eu, por exemplo, sou gastona. Meu marido já é mais controlado. Então ninguém vai ter nada, nunca, sempre igual o outro. Porque tem uma pessoa que gasta mais, uma que economiza mais, uma que trabalha mais. Isso é a essência da vida. É isso que o Senhor fala. Você tem que fazer a tua parte. E você ir atrás do que você busca. Eu sempre estou buscando a paz dos meus filhos. Eu busco a estabilidade do meu trabalho. E eu sempre quero que os meus amigos me acompanhem profissionalmente. Eu sempre os oriento. Eu os ajudo. Para que nós possamos chegar juntos. Gente, que graça tem. Você sozinha conseguir as coisas e deixar todos os seus amigos para trás. Com isso a gente gera tristeza, inveja. Algumas pessoas vão se afastar da gente. Uns por inveja. O outro por achar que não conseguiu. Se você vai mostrar sua conquista, às vezes você vai todo feliz, sem nenhuma maldade. Tem pessoas que vão achar que você quer se exibir. Então por que a gente não divide? A gente tem que dividir a sabedoria, os ensinamentos. É tão bom a gente plantar juntos e fazer uma colheita de amor, de paz. E eu falo para vocês, o que eu trouxe da minha família, o que a minha mãe trouxe para mim, o que minha mãe passou para mim, é sempre respeitar as coisas alheias e quando eu me prestar trabalhar para alguém, trabalhar direito. E eu falo para vocês, aí deve ter algumas pessoas que eu trabalhei que vão ver, eu sempre dei o melhor de mim. E eu falo para vocês, eu graças a Deus sempre tive o melhor de todos os lugares que eu trabalhei também. Eu colhi grandes frutos por onde eu passei. E o mais importante, eu estou vendo que os meus filhos estão seguindo o mesmo caminho. Eles estão em busca das suas conquistas através do trabalho. Isso é muito importante. Se nós quisermos que Deus nos enxergue e nos ajude a encontrar o nosso caminho, a gente tem que obedecer os seus mandamentos. Todo local, todos os lugares, gente, tem um mandamento. A própria Bíblia diz, dei a César, o que é de César? Se você quer seguir a Deus, se você quer estar ao lado de Deus, você vai ter que ver a sua santa palavra. Deus deixou aqui os seus ensinamentos para que nós possamos seguir-nos. Deus, tem coisa que é muito óbvia. Tem coisa que as pessoas questionam muito a tradução da Bíblia. Gente, a Bíblia tem traduções diferentes. Tem sim. A gente, eu quero explicar para vocês qualquer dia a diferença das igrejas. Quais são as diferenças? Tem umas que eles se dão pelos ensinamentos, pela teologia, que é o estudo da Bíblia, que se dá como seita. Não fui eu que falei que certas igrejas são seitas. É os ensinamentos, é a teologia. É de acordo com a tradução de cada uma. Se a gente não pode pegar a tradução da Bíblia e fazer de acordo com aquilo que é conveniente para nós. Tem um monte de coisa que eu não entendo na Bíblia. Que eles pregam, 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 mas todos os pastores que enriqueceram através da igreja esquecem de uma palavra que tem na Bíblia. É mais fácil um camelo passar pelo buraquinho da agulha do que o rico entrar no reino do Senhor. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Não foi a Cléor, não foi a irmã Cléor que disse, isso está na Bíblia. Quando Deus se refere a isso, Ele não quer que nós construímos riqueza, fortunas, para deixar para geração e geração. Se fosse assim, gente, Deus não tinha feito cada um de nós com as nossas necessidades individuais. Se a gente não quiser cheirar mal, cada um tem que tomar seu banho. A minha mãe não pode tomar banho para mim. Ela tem que tomar o banho dela. Eu tenho que tomar meu banho, eu tenho que me banhar. Eu posso dar banho nos meus filhos só quando eles são crianças e são dependentes de mim. Eu não posso dar banho no meu filho eternamente para ele ficar cheiroso a vida inteira. Assim é a riqueza que Deus quer que nós passamos para os nossos filhos. Deus quer que nós passamos ensinamento para que os nossos filhos tenham a capacidade de colherem os seus próprios frutos. Eles precisam trabalhar pelos seus frutos. Os nossos filhos precisam ter as suas próprias conquistas. É fácil, é mais fácil nós ensinarmos e nós darmos nas mãos dos nossos filhos. Mas nós estamos encurtando os ensinamentos de Deus. Nós estamos encurtando o caminho que Deus traçou para cada um de nós. Deus não quer que um só tenha o mundo inteiro para passar para os seus filhos. Até porque essas terras foram doadas para Deus, para a humanidade. Essas terras o Senhor nosso Deus não vendeu para a humanidade. Ele deixou as terras para a humanidade tirar o seu sustento. Para que nós possamos colher e plantar o nosso pão de cada dia. O Senhor nosso Deus deixou a chuva, deixou a água, deixou o solo. Para que nós possamos ensinar para os nossos filhos que todos os nossos sustentos virão da terra. Que tudo o que nós precisamos vem da terra. Ele não deixou a terra para que os mais fortes usurpam para vender para os mais fracos. Cuidado, porque a terra do céu, aonde está a sua moradia eterna, lá não se vende terra. Se você quiser a sua moradia eterna, deixe aqui na terra. Espaço para que outras pessoas habitem. Essa terra foi nos doada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Deus. Deus não vendeu essa terra para ninguém. Quem chegou primeiro, pegou e agora está vendendo. Gente, essas são as palavras de Deus para vocês essa noite. Porque eu não separo palavras, eu não prego para vocês. Quem manda é o nosso Deus. Tem alguém assistindo que precisa saber o que você tem de Deus. Ele deixou aqui. É para o mundo plantar e colher. Deus tem um lugar especial para você. Para onde você vai, você não vai precisar levar nada disso. Deus tem a coroa da vida para você. Olha que lindo. Eu quero também a coroa da vida, Senhor. Eu quero a coroa da vida. Eu quero a coroa da vida. Querida, eu quero tanto ir morar no céu. Ah, eu quero. Estou ficando assim, fiquei mais velha, domingo. Eu estou um pouquinho mais velha. Eu quero a coroa da vida eterna, meu Pai. Espera por mim aí, Pai, que eu vou chegar. Eu hoje quero. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedir para vocês. Tem um monte de gente aí, pessoal? É importante o que eu vou falar agora. Meus amigos, eu nem pude mandar link. Nem pude compartilhar, eu vou melhorar isso daí. Meus amigos do Conselho Tutelar que eu apoiei. Nenhum conseguiu. Que pena, né? O Celso, a Tati.